Pessoal, nós estamos de volta aqui, o nosso assunto ainda é o amperímico digital e o que nós estamos tratando é o tolos. Já vamos começar, amigos! Mas antes, um recado rápido. Se você quer aprender a solucionar falhas elétricas e perder de vez o medo, a insegurança e crescer como profissional da elétrica, te faço um convite. As vagas do curso Eletricista Especialista estão abertas e já aviso que é por tempo limitado. Aprenda com quem sabe, na prática, os segredos para solucionar falhas elétricas e vive isso todos os dias no chão de fábrica. Clique no link aqui abaixo e venha aprender comigo e te espero lá! Eu já dei uma prévia no outro vídeo, no vídeo anterior, e quero dar continuidade aqui. Vou apagar esse esquema que eu fiz aqui. Não é esquema não, é um rascunho. Isso aqui é um rascunho do que eu fiz para poder detalhar a forma de ligação desse amperímetro. Beleza? Antes de a gente continuar, eu quero dizer para vocês que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal para você ter os nossos vídeos aí todos os dias e clica no sininho, entendeu? Aquele sininho para você, de notificações, para você ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. Por quê? Sempre temos um vídeo novo para que você possa absorver alguma informação. Ou você ou outro colega, aí na sua cidade, seja em qualquer região do país ou fora do país. Um grande abraço a toda a galera aí, espalhada pelo Brasilzão de meu Deus, e no exterior que tem nos acompanhado. Nossa missão é te ajudar de alguma forma. Você é iniciante, você é estudante de elétrica, atuante, veterano. Estamos aqui para poder contribuir contigo para que você alcance o seu sucesso. Veja bem, também nós estamos aí com a nossa jornada. Não sei quando esse vídeo sair, se ele vai sair dentro desse prazo. Nós estamos com a jornada do eletricista especialista, que acontece nos dias 7, 8, 9 de junho, a qual nós estaremos ali explicando em 3 aulas totalmente gratuitas, o que você deve fazer para alcançar o teu sucesso profissional. Vamos para frente? Vamos seguindo? Bom, vamos falar das particularidades do controlador, do amperímetro digital. Já falei como que ele funciona, como que faz as ligações no vídeo anterior. Agora nós vamos entrar na programação dele e vamos explicar para você quais são as formas de programação deste amperímetro. Ou seja, pega o teu cardeninho para você fazer as anotações que você precisa. Um colega me ligou, eu não sei de qual estado ele é, ele estava com um problema no moinho de pêndula. Esse moinho de pêndula, você já ouviu falar do moinho de pêndula? O moinho de pêndula tem geralmente 3 pêndulas. Elas são divididas dentro do corpo do moinho em forma de triângulo. Um assim, duas assim, nas mesmas distâncias, entre umas as outras, para poder se tornar equilibrado na hora que elas girarem, ter o peso ali, mantendo sempre o ponto de gravidade do giro. Beleza? Então, as pêndulas são umas peças de ferro redondas, acho que é manganês, feito de manganês redondo, e ele gira triturando a pedra. Tá bom? Mas, como controlar esse produto que entra nele? Aí que entra a alimentação. Mas o colega falou assim, Marquinhos, eu estou com perda de produção no moinho. O que eu faço? A primeira coisa que eu fiz a pergunta para ele foi essa. Qual é o tipo da tua alimentação? Por controlador? Por diferencial de pressão? Por amperímetro? Como que funciona? Porque existe duas coisas. Existe o controlador por diferencial de pressão, existe o controlador por corrente, e existe o amperímetro digital. Tem três modalidades. E a mais simples dela é feita com o amperímetro digital. Mas ele falou, não, eu alimento na mão mesmo. Mas como é que você faz? Aí eu aperto a moutoeira, o alimentador alimenta, aí quando eu vejo que pesou, eu desligo. Só falei, olha, você está perdendo produção aí, claro que você vai perder produção. Você precisa de um componente para fazer essa leitura do processo para poder controlar a dosagem do produto no teu equipamento. Então você vai gastar um volume alto de energia e ter um baixo rendimento de produção. E aí que desenvolveu o nosso bate-papo, ajudei ele. Eu falei, olha, a forma mais em conta para você fazer o controle de alimentação no teu moinho é usar o amperímetro digital. Ali você vai ter, para pelo menos você não ficar ligando, desligando a botoeira e perdendo produção, ou hora ou outra, emburchar o equipamento. Bora com o vídeo? Bora! Beleza? Ó. Certo? Está aqui o manual dele, ó. Vou programar para você ver como que se faz. Só que ele é um tipo de programação, você, se você, ele é contínuo. Como assim? Uma vez você digitando o código, você não tem como voltar. Por exemplo, você digita esse código aqui, ó. Você digita esse código. F1, você não tem como, se você passar para o F2, você não tem como retornar no F1. Ele vai progressivo. Então, cada clique que você dá, ele avança. Ele não retorna. Como ele é básico, ele não retorna. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Aqui, ó. Como que funciona isso aqui? Para quem nunca programou, esse amperímetro. Tá? Para quem nunca programou. Isso aqui você baixa na internet, o manualzinho dele. É só se ele digitar lá. Manual, instruções, do amperímetro, trifase, microcontrolado, TOLS. PTL, 228, 286N-90. Só isso aqui, se você fizer, você vai achar. Beleza? Tá. Como que a gente consegue ter acesso ao código? Ao código dele. Vou deixar o ouro para vocês aí, ó. Ao código dele aí de acesso. É de... É 162. Tá certo? Bora lá? Ó. Só que para você ativar o acesso ao código, você tem que estar com a tecla pressionada, ó. Aqui, ó. A tecla P pressionada. Né? Tecla P pressionada. Eu irei ligar agora a força. Ó. Agora, ó. Pronto. Quando eu estou com o dedo apertado aqui, ó. Aqui, como eu já demorei, ó. Ele já saiu fora da programação. Se eu quiser fazer de novo, eu tenho que desligar ele. Tá? Apertar a tecla P. Ligar novamente. Ó. Não deu. Vamos desligar de novo. Acho que eu apertei mal a tecla. Apertei. Código. Agora eu vou até 162, que é o que nós falamos. 162. Né? Ó. 162. 162. Que é o código dele. Pronto. Eu volto porque ele faz uma contagem calculada, então ele costuma passar. 162. Aperta o programa novamente. Qual que apareceu? F1. O F1, pessoal, tá escrito aí, ó. Ele vai até de 0 a 600 amperes aí. Você pode regular de acordo com o TC. Tá? O meu TC aqui é um TC de 250. Então eu vou aumentar aqui pra 250, ó. Tá certo? Isso aqui é pra poder você regular o TC de F1. Você vai regular o TC do transformador de F1. Ó. Eu vou colocar 250 aqui, ó. Ó. Deixa eu colocar 250 aqui. Pra poder, gente, ó. Coloquei 250, aperto o P novamente, ó. Pronto. Eu já habilitei. Agora, quando eu habilito F1, já pula pra F2. O que que pede no F2? O F2 tá pedindo o que aqui, ó. Habilita amperímetro. Aí, ó. O 0 habilita F1. O 1 habilita F1 e F2. O 2 habilita o amperímetro F1, F2 e F3. Vou explicar agora. Esse aqui, ó. Tá vendo? F1, F2 e F3. Lembra que eu expliquei no primeiro vídeo que eu posso monitorar as três fases? Agora, eu só quero monitorar só a fase 1. Então, eu vou habilitar só esse cara aqui, ó. O que que eu faço, então? Se eu habilitar... Repetindo de novo, pra você entender. Se eu habilitar 0, colocar em 0, ele vai habilitar só o F1, que é o primeiro TC aqui, ó. Se eu colocar igual a 1, ele vai habilitar F1 e F2. E se eu habilitar igual a 2, ele vai habilitar os três TC aqui. F1, F2, F3. Então, eu vou habilitar... Eu vou deixar habilitado em igual a 0, pra F1. Eu não vou alterar. Porque aí eu vou só monitorar o TC1. Pronto. Aqui eu pulo pra F3, tá? Vamos virar a página do manual aqui pra você entender. O que que é o F3 é, pessoal? O que que é o F3? Permite que o usuário realize ajustes na indicação da corrente, procurando corrigir erro de medição. Digamos que você tá medindo lá. Você pega o alicate amperímetro, vai no cabo do motor, tá? Você vai lá no cabo do motor e mede. Deu X de corrente. Vamos supor que deu 50 amperes de corrente. Só que aqui no amperímetro, tá dando 41. 45. Aí você tem como ajustar através desse parâmetro, parâmetro 3 aqui, de F4 aqui. Esse parâmetro 4. Desculpe. O parâmetro 3. Você tem como ajustar, arredondar pra 50. Ah, tá dando 45. Mas lá no cabo do motor, tá dando 50. Então, eu vou ajustar pra 50 aqui. Se eu não quero fazer isso, tá ok, tá beleza, tá batendo, eu prossigo pra frente. Tá vendo? Vai dar F4. Ao prosseguir pra frente, eu vou pra F4. Vamos fazer o seguinte? Vou encerrar aqui e continuar no próximo vídeo não ficar muito grande. Só um momento. Tchau. Obrigado.